Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. Durante esta quarta-feira, dia 5, dezenas de mulheres xangrandenses participaram da ação promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social com foco no Outubro Rosa. A ação contou com a presença de um caminhão equipado para a realização do exame de mamografia. A aposentada Maria de Fátima, aos 68 anos de idade, que realiza com frequência o seu exame de mamografia, destaca a importância da iniciativa. Sempre eu faço. No caso do que acontece, muitos cobram aí, que não é ver mais de novo e menos de idade, né? Nós sempre precisamos ter feito esse exame. A campanha do Outubro Rosa tem como objetivo alertar as mulheres sobre a necessidade de manter a atenção com a saúde. O câncer de mama, por exemplo, é o tipo de câncer mais comum no Brasil e em todo o mundo. É um dos câncer que mais acomete as mulheres, é o câncer que é mais fácil de se tornar metástase, ou seja, se espalhar por outros órgãos. E o remédio para esse câncer é a prevenção. Quando descobrimos ele com antecedência no começo, tem cura. Tudo no começo tem cura, então a gente tem que se cuidar. Hoje estamos intensificando essa campanha, mas lutamos combatendo na prevenção do câncer de mama durante o ano todo. O caminhão voltará à cidade na próxima sexta, dia 7, quando ainda mais serviços serão ofertados em frente à Prefeitura Municipal. O caminhão voltará à cidade na próxima sexta, dia 7, quando ainda mais serviços serão ofertados em frente à Prefeitura Municipal.